Bom dia, amigos. Abarrotado de razões, nosso adorado mestre nos ensina hoje, nosso adorado mestre Peter Drucker, a mais importante das lições em relação ao novo. Tratar-se o novo, sempre, como se fosse uma criança. Mesmo e porque é, diz nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker. O novo projeto é uma criança e continuará uma criança por um bom tempo. E como criança deve ficar no jardim da infância. Os adultos, os executivos encarregados da empresa e dos produtos já existentes não têm tempo nem paciência e muito menos motivação para projetos criança. Assim, a única maneira de evitar a morte do novo por negligência é dar início ao projeto inovador desde o princípio como um projeto separado. Eu vou repetir de tão importante que é essa lição e do que a gente está vendo acontecer agora, o que acabou de acontecer. Nosso mestre disse, o novo projeto é uma criança e continuará uma criança por um bom tempo. E como criança deve ficar no jardim da infância. Os adultos, os executivos encarregados da empresa e dos produtos já existentes não têm tempo nem paciência e muito menos motivação para projetos criança. Assim, a única maneira de evitar a morte do novo por negligência é dar início ao projeto inovador desde o princípio como um projeto separado. Simplesmente perfeito e retocável. Nada, absolutamente nada a acrescentar. E mesmo assim, mais de 540 anos depois do ensinamento do mestre, desculpa, mais de 50 anos, 540 eu exagero, mais de 50 anos depois do ensinamento do mestre. O Bradesco, o Itaú e o Santander cometeram o mesmíssimo erro. Criaram suas novas manifestações de negócio, seus bancos digitais internamente. Conclusão, tiveram que rever, cancelar de colagem e recomeçar do zero. Perderam entre 3 a 5 anos. Claro, do que mais que se aproveitaram os novos bancos para atacar e conquistar a parcela expressiva dos seus clientes. Tratar novos produtos e serviços, sempre com os mesmos cuidados e considerações com que se tratam as crianças. Bom dia e até amanhã.